Ótica J. Fonseca Desde 1973, a Ótica J. Fonseca, líder local na prestação de serviços ópticos, é dotada das mais modernas tecnologias, dispondo de profissionais e meios próprios para diagnóstico, o que a torna singular entre as congéneres, dentro do Conselho de Loulé. Trabalhando com as melhores marcas mundiais e os mais conceituados líderes no campo da visão, constituímos um grupo técnico profissional sólido, sendo a formação uma constante e a excelência uma das bases de crescimento. Dispomos de serviços de optometria e contactologia, despistagem de glaucoma, exames especializados de diagnóstico geral, execução de prescrição optométrica e oftalmológica, afinação de armações às condições operacionais.